Salve, salve galera, mano Will com mais um vídeo, já me perguntaram se valeu a pena eu ter investido todo esse dinheiro nessa bike simples de entrada, será que eu sou feliz com ela? Bem, nesse vídeo eu vou responder vocês sem falar, pode ser? Vou procurar responder vocês só mostrando esse giro sensacional que eu vou fazer aqui hoje, vamos lá, deixa o likezão, se inscreve e vamos de single E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, será que eu tô triste? Será que eu tô insatisfeito de ter investido todo esse tempo, toda essa energia nessa bike? É isso aí. 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 É isso aí.